Quantos anos você tem? Que recado você daria pra você mesmo 10 anos mais novo que você aprendeu com a sua experiência? Cara, eu já tenho mais de 30 anos e eu tava pensando esses dias, não sei se é a crise dos 30 anos, o que que eu diria pro César de 20 anos, há 10 anos atrás, tudo que eu aprendi com essa minha experiência e quais recados eu daria? Putz, eu acho que eu era muito mais inseguro em vários aspectos, eu não sabia um monte de coisa que eu sei hoje, que eu acho que eu lidaria muito melhor com a experiência que eu tenho hoje, quando eu era mais novo. Então esse é o vídeo de hoje, se liga, fica depois da abertura. E aí, Econoíker, Sussa, como você tá? Eu tô ótimo e hoje a gente vai falar disso, quais são os recados, os ensinamentos que eu daria pro César mais novo. E esse vídeo é a convite da Toro Investimentos, a parceira desse canal, que tem vários diferenciais legais e você consegue acessar o link deles aqui na descrição desse conteúdo ou no QR Code que você tá vendo aí na tela. A Toro tem uma maneira diferente de investir em ações, que não precisa necessariamente do Home Broker, que pode ser um complicômetro pra quem é iniciante nos investimentos. Além disso, eles têm taxa de corretagem zero pra qualquer investimento na Bolsa, como ações, fundos de investimentos imobiliários e até em BDRs, que tá em alta. E pra você que tá de olho em fundos de investimentos, inclusive na renda fixa, eles também têm cashback, dinheiro de volta, pra qualquer fundo de investimento. Mas bora lá pros conselhos que eu daria pra eu mais novinho de 20 anos de idade. Cara, eu acho que o primeiro ensinamento que eu daria pra mim mesmo, hoje que eu tenho 30, pro Césinha de 20 anos de idade, é não ter medo de falar não sei. Como você sabe, eu fiz uma faculdade de uma carreira de business, que eu acabei caindo no mercado financeiro, eu estudei economia na faculdade. E nesse meio, eu sei que não é o único, isso acontece com várias outras carreiras diferentes. A galera tem muito medo de mostrar que não sabe das coisas, parece que você tem que sempre saber tudo. E isso impede muito progresso, impede muito aprendizado. Se eu tivesse, eu sempre aconselho isso pros EconoWeekers. Eu falo, cara, se é estagiário, quer um conselho, não tenha vergonha de falar não sei. Eu, quando era estagiário, alguém me perguntava alguma coisa, eu fingia que sabia e depois corria atrás dos conhecimentos só pra não ficar por baixo. Porque, enfim, podia parecer meio feio, mas isso era mais coisa da minha cabeça. O que eu aconselho hoje é falar, ó, eu não sei, mas eu tô aqui pra aprender, tô à disposição, me ensina aí. Cara, se eu tivesse feito isso, o meu progresso teria sido muito maior, muito antecipado e eu teria ido atingindo os mesmos cargos que eu atingi, só que muito antes. E com esse espírito, você pode ainda conseguir bons tutores. Isso pode ser pra sua carreira profissional, pro mundo dos investimentos e das finanças, pra qualquer outra esfera da sua vida, porque você vai trazer pra perto de você pessoas que estão à disposição, com muito mais experiência, pra fazer você aprender muito mais e menos tempo. A outra dica que eu queria muito dar pro Cezinha de 20 anos de idade, que eu demorei a me ligar e eu vivo repetindo ela pros meus amigos, é que ninguém liga pra você, ninguém presta atenção em você. E isso é muito bom. Sabe por quê? Tem muita gente que tem vergonha de fazer uma selfie na rua, porque tá afim de fazer, gravar um conteúdo. Pode prestar atenção, você tá andando em qualquer lugar, principalmente em cidade grande, você pode vestir uma roupa de palhaço que você vai passar batido pela maioria das pessoas, ninguém vai reparar no sapato que você usa, no seu cabelo, na cor da sua unha. Então fica à vontade pra fazer o que você tem vontade, desde que você tenha bom senso, é claro. E nessa idade de 20 anos, cara, tem muito lance de você se preocupar muito com o que as outras pessoas ao seu redor pensam de você. E como ninguém tá, de fato, prestando muita atenção no que você faz, você pode parar de se preocupar, por exemplo, falando de finanças, nos gastos que você tem. Putz, às vezes seus amigos estão tudo lá gastando em balada e você fica sem graça porque você tá querendo economizar e enfim. Cara, galera, não presta muita atenção nisso. Às vezes tá todo mundo fazendo aquele investimento da moda e você acha que aquilo não é pra você. Não faça, faça o que você fica confortável e tem vontade de fazer. Não diga muito... Compratória? Não, acho que não. Fica à vontade, faz o que você tá afim e seja feliz. Essa aqui é muito, muito, muito importante. Aos 20 anos eu pensava totalmente diferente ou eu não prestava atenção em mim mesmo. A felicidade, cara, vem de dentro. Isso é bonito, mas presta atenção. Quando eu era moleque, eu dava muita atenção pra carrão. Eu sonhava em ter um carro e acabei conseguindo ter meu carro ainda no finalzinho da faculdade. Gastava muito com isso e eu sempre queria o carro mais legal, queria estar nas baladas mais da hora e eu acabava gastando muito mais dinheiro que o necessário, mas eu não prestava atenção que não era aquilo que me preenchia. Cheguei agora na casa dos meus 30 anos, um pouco antes disso, na verdade, eu comecei a prestar atenção que, putz, eu tava na balada, às vezes, num lugar que eu não tava tanto afim e, putz, não era aquilo que me deixava feliz. Eu comecei a perceber, inclusive, que eu sou muito mais um cara do dia do que de ficar curtindo balada. Então, não gaste dinheiro à toa, comece a se entender muito mais. Era isso que eu diria pro Cezinha de 20 anos. Cara, a felicidade não vem de estar no mesmo lugar que tá todo mundo, de gastar dinheiro nas mesmas coisas que todo mundo gasta. Se você prestar atenção nisso, pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz com menos. Invista em viagem. Esse é o seu perfil é viajar, que nem o da Taizinha, invista em viagem. Outro conselho que eu daria pro Cezinha de 20 anos, 10 anos atrás, mais ou menos, e eu não caí muito nessa, mas seria um bom alerta. Não tem substituto pra esforço. Cara, quando eu era 20 anos, eu acabei vendo algumas coisas que se repetem até hoje, de muitas promessas de resultados fáceis e rápidos. Isso não existe, não tem substituto pro trabalho duro. Quando eu era moleque, eu lembro, e olha como isso acontece até hoje, de gente falando, puta, dá uma olhada nesse investimento aqui, é 10% ao mês de retorno. Na época, eu tinha muito menos conhecimento do que eu tenho hoje, e hoje eu vivo alertando os Econoícas dessas ciladas, porque é cilada, é fraude. Só que na época eu ainda falava, caramba, como eu sou trouxa, meu, a galera tá fazendo isso aí e eu não tô fazendo. Ainda bem que eu não fiz. Então, presta atenção. Se o jogador de futebol, ele não vai parar no Barcelona chutando a bola hoje, e no dia seguinte ele é camisa 10, cara, no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Não tem substituto pro empenho, pra paciência, e é só assim que o resultado vem. Outro conselho que eu queria dar muito pro César de 20 anos, é que, cara, o ser humano é um ser social e não dá pra evitar relacionamentos. Quando eu era moleque, quando eu tinha meus 20 anos, vários relacionamentos eu simplesmente evitava quando eu tava de saco cheio da pessoa. É lógico que algumas pessoas valem a pena ser evitadas, mas pense, isso não pode se refletir pra vida profissional, várias esferas da vida pessoal, na faculdade, em qualquer lugar. O ser humano é um ser social e você tem que aprender, ou eu queria que o César aprendesse muito mais cedo, a como lidar com divergências, com alguns atritos que surgem, porque é isso que acaba solucionando as coisas. E isso vale, inclusive, pra esfera amorosa. Já parou pra pensar nisso? Inclusive, isso é um aprendizado constante. Eu só sou um pouco mais maduro, tenho um pouco mais experiência do que aos 20 anos, mas é um negócio que eu vou continuar aprendendo ao longo da vida. E na esfera financeira, se você parar pra pensar, a nossa esfera financeira, se for dividir toscamente, ela é dividida em receitas e despesas. E relacionamento é a base de como você pode... Cara, é a base da geração de receita. O networking, como você se relaciona bem com as pessoas, pode fazer você ser lembrado na hora que surgir uma vaga, na hora que surge uma oportunidade de promoção na sua carreira. Se você toca o seu próprio negócio e você mantém bons relacionamentos genuínos, não vale ser falso, você vai ser lembrado pra novos negócios. E isso pode te ajudar muito no lado das receitas da sua gestão financeira pessoal. Outra coisa que todo jovem tem, ou quase todo jovem tem por característica, é pensar muito no presente e ignorar o futuro. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a dar mais importância pro futuro. Principalmente quando a gente faz aquele pensamento clássico, que todo mundo já deve ter passado por isso. Putz, se eu tivesse começado essa faculdade mais cedo, se eu tivesse feito isso antes, putz, hoje eu ia estar muito mais de boa. Se eu tivesse economizado mais antes, hoje eu estaria muito melhor. E esse raciocínio também me faria ter atingido meus sonhos um pouco mais cedo do que eu atingi. Então vale a pena pensar nisso. E fazendo um paralelo com o mundo dos investimentos, das finanças, o mercado financeiro... Eu falado pra ficar de olho em Magalu. É, pois é, o Luquinha tá doiado aqui com ações. E fazendo um paralelo com o mundo dos investimentos, com o mundo das finanças, Cara, o mercado financeiro é literalmente uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes, daqueles que querem resultado rápido e fácil, e dar pra quem é mais paciente, pra quem se planeja e pensa mais no médio e no longo prazo. Esse é um negócio que eu tava trocando ideia com o meu camarada, o Luqueto, aqui. E, meu, eu queria perceber mais cedo, e é uma percepção que eu só tive agora há pouco, que todo mundo que vai ficando velho acha que as coisas da sua época eram melhores. Cara, isso é incrível. O meu pai vive falando isso, o meu vô vive falando isso. Falando, ah, a música da minha época era melhor, os filmes da minha época eram melhores, as pessoas da minha época faziam as coisas diferentes, eu achava, cara, muito melhor do que a juventude de hoje em dia, que só blá, 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 blá. Todas as gerações fazem a mesma coisa. Mantenha a cabeça aberta, e era isso que eu gostaria de dizer. Na verdade, não precisa de 20 anos, né? Talvez precisa de 30 mesmo, mantenha a cabeça aberta. O novo tá aí, e as mudanças são constantes. Então, fique atento a isso, e nada de menosprezar, de deixar de lado quem é mais novo. Esse é o conselho para os mais velhos, na verdade. E aqui, eu acho que é um dos conselhos mais legais, mais construtivos que eu daria para o Cezinha de 20 anos, 10 anos atrás. Cara, tudo muda o tempo inteiro. Você não precisa ter certeza, eu diria para o Cezinha, e talvez eu diga para você também. Você não precisa ter certeza do que você vai fazer o resto da sua vida, os 20 anos. Cara, eu mudei, a Yolanda mudou, o Luquinha mudou de profissão, e não só de profissão. Você pode mudar de gosto, você pode começar a ouvir novas músicas, a curtir novos filmes, a frequentar novos lugares, mudar de casa, mudar de emprego. Cara, eu trabalhei 10, 12 anos no mercado financeiro, em consultoria, em banco. Cara, eu larguei tudo para fazer... Mudar de opinião. Exato. É lógico, cara. Cara, não precisa ser irredutível. E às vezes, quando a gente é mais novo, eu lembro muito bem disso. Ah, a galera do hardcore. É hardcore para sempre. Cara, esquece. Esquece. Seu gosto musical vai mudar. Só para ir no movimento, hein? Não, nunca fui no hardcore. Os relacionamentos vão mudar, você vai ter provavelmente uma nova namorada, um novo namorado mais para frente. Viu só? As coisas mudam. Não seja irredutível. Qual conselho você daria para você mesmo o mais novo? Cara, com certeza tem muita experiência, muita ideia para a gente trocar, tanto aqui nos comentários do YouTube, como no nosso Instagram, que a gente troca muita ideia com a galera que manda mensagem direto para a gente por lá. Então já curte esse conteúdo, compartilha com quem você acha que também vai curtir. E eu te vejo na próxima. Valeu!